Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, e também as pessoas que nos acompanham. Boa tarde especial para os estudantes da Escola Caetano de Campos, que estão aqui presentes. Muito bom estar aqui. Sou professora, então, muito bom quando a Câmara recebe vocês, estudantes, para estarem aqui. Queria falar sobre esse projeto, então, que é um projeto que prevê novas isenções de impostos nas regiões centrais aqui de São Paulo. Na região central, na verdade, é para ampliar o perímetro onde já acontece isenções fiscais. Então, desde 2021, já tem um projeto que isenta várias atividades, que eu quero chamar do Triângulo do Centro. E agora, com essa possibilidade aqui de expansão, na verdade, vai virar um quadrilátero, porque vai estar expandindo ainda mais. Qual que é o grande problema desse projeto? O projeto prevê uma ampliação de isenção fiscal para novas atividades, para 99 atividades comerciais, industriais, inclusive isenção fiscal para fábricas de bebidas alcoólicas, o que eu acho muito complicado. Mas, enfim, prevê esse aumento dessas isenções e não faz um balanço dessas aplicações desse projeto no Triângulo desde 2021. Ou seja, está propondo ampliar as isenções fiscais, mas não coloca qual foi o impacto, tanto urbanístico quanto social, desse projeto do Triângulo que já vem desde 2021. Então, como é que nós vamos ampliar uma coisa que a gente nem sabe se foi boa ou se foi ruim? Todos os indícios que nós temos sobre o centro da cidade de São Paulo é que o centro da cidade piorou, é que os empregos foram embora. Então, essas isenções fiscais não estão gerando novos empregos, não estão gerando novos moradores e nem, ao menos, facilitando a vida daqueles que já moram, que já vivem no centro da cidade. Então, por isso, nós achamos que a primeira coisa que a Prefeitura deveria estar fazendo era instalar o conselho gestor deste projeto, que desde que foi aprovado não foi instalado. Então, a instalação do conselho gestor previsto em lei é fundamental para quê? Primeiro, para fazer uma avaliação daquilo que foi aplicado nesses últimos anos. Segundo, para fazer uma avaliação, se é necessário realmente ampliar esse perímetro e de que forma ampliar esse perímetro. Então, é um projeto que nos preocupa muito, também porque é uma região que essa ampliação amplia para lugares onde tem, para prédios onde tem muitas ocupações, tem muitos prédios ocupados no centro da cidade e nos preocupa demais se este projeto, com essa ampliação do perímetro, não vai fazer com que sejam acelerados os processos de reintegração de posse. O que nós achamos que tem que ser feito no centro da cidade é um mapeamento de todos esses prédios, porque nós temos já um censo de 33 mil imóveis abandonados no centro da cidade, que não pagam os impostos, que mesmo com a aplicação do IPTU progressivo, continuam abandonados e a Prefeitura, até hoje, não fez uma desapropriação desses prédios abandonados que não pagam impostos aqui no centro de São Paulo. Então, deveria ter o quê? Um operativo, uma operação para mapear esses imóveis que não pagam impostos e que estão abandonados para transformar esses imóveis em moradia popular, para que a gente possa dar moradia popular para aquelas famílias que já vivem no centro da cidade, na sua grande maioria, em prédios ocupados ou em pensões ou em cortiços. Nós precisamos de um projeto que a chamada revitalização do centro seja para quem já mora, para quem já vive no centro da cidade, porque tem muita população aqui que vive em condições subhumanas, em condições precárias. Nós temos a população em situação de rua que precisa de aluguel social. Então, nós não estamos vendo neste projeto solução. Nós estamos vendo neste projeto simplesmente uma ampliação de uma coisa que nós nem temos um balanço se foi eficiente ou se foi prejudicial. O que nós temos visto é que todas as operações feitas nos últimos anos no centro da cidade são operações fracassadas. O centro hoje é um grande problema porque as políticas que têm sido implementadas, vide a política que é implementada na Cracolândia, tem sido um fracasso, não tem melhorado em nada. Nós tivemos sim políticas que foram implementadas lá e que deram certo, como o programa de braços abertos durante a gestão do Governo Haddad. Mas de lá para cá, esse programa foi abandonado e os programas que foram apresentados e implementados deram muito errado. Tanto é que todo mundo fala que a situação piorou, a situação não melhorou. Então, não é com essa ampliação desse perímetro que vai melhorar. O que nós precisamos é de mapeamento desses imóveis, transformar esses imóveis em moradia social e popular e mais geração de emprego e renda para essas famílias que já moram no centro. Como fazer isso? Tem várias formas de fazer isso e não é só dando isenção de impostos para grandes empresas. O que nós precisamos é uma política coordenada no centro da cidade que possa favorecer, sobretudo, a população que já vive e que já mora no centro da cidade e não favorecer a especulação imobiliária que vai querer fazer a gentrificação do centro da cidade. Expulsando a população pobre que mora nesses imóveis e trazendo uma população mais rica e mais endinheirada. O que nós queremos é o centro para quem já mora e já vive no centro. Muito obrigada, presidente.